Senhoras e senhores, bem-vindos ao Carburador, eu sou o Telmo Ramalho e hoje continuamos com a saga BX-GTI. Hoje vamos mudar o óleo e o filtro do nosso BX. Ah, e atenção, e logo para começar vamos embobadá-lo com um flush. Ok pessoal, então vamos lá aplicar o nosso flush aqui no BX. Virámos o carro ao contrário, que era para não morrermos aqui intoxicados, portanto o carro está virado para a rua, porquê? Porque o carro vai ter que trabalhar durante 15 minutos com o flush lá dentro, isto que é para remover tudo o que é impurezas que existem dentro do motor. E é isso mesmo que o flush flush faz, e é isso mesmo que o flush flush faz, e é isso mesmo que o flush faz, isto é um trava-línguas difícil, isto é muito complicado. E quando é que nós usamos o flush? Quando o óleo que está no motor está contaminado, é uma das situações, quando o óleo que está no motor já está há bastante tempo, que não é o caso, portanto o óleo foi mudado há sinceramente um ano, um ano e pouco, e o carro quase não circulou, ou quando não sabemos que óleo é que está aqui dentro, que é o caso, portanto o antigo dono mudou o óleo, mas não sei que óleo é que está ali. E portanto, vou meter o flush, vou deixar o carro a trabalhar durante 15 minutos para remover tudo e depois nas calmas vou retirar isto. Ah! Uma das propriedades do flush, além de remover tudo o que é resíduos, diz aqui que preserva o poder dispensor do óleo novo, portanto mantém o óleo novo ativo durante muito mais tempo. Vamos lá então fazer aqui a operação. Então, o meu mecânico sobre rodas tem que ir à vida dele, ele tem uma vida própria, tem coisas a fazer e deixou-me aqui no estúdio a gravar e aconteceu aqui uma situação que acontece às pessoas como eu, que não percebem nada de carros, muito menos de um carro que acabaram de comprar e não sabem onde é que está o sítio para pôr o óleo, acontece, mas em contrapartida, os carros são como os eletrodomésticos, veem com um manual de instruções que eu como homem também nunca leio, mas agora tenho que ler para me dizer rascar. Então encontrei o manual de instruções do nosso BX e, além disso, pessoal, encontrei aqui um número da revista francesa L'Experte Automobilion do Citroën BX. Pessoal, e acho que isto aqui é alta cena, olha, um grande manual que vou ter que me entreter a ler à noite e aperfeiçoar o meu francês. Mas, le baguette, le croissant, le tablier, le chaveau... é isto. Agora sim, agora sim, graças ao manual já sei onde é que está, aqui está ele para metermos o nosso flush e mais tarde o óleo. Pessoal, vejam sempre o manual de instruções, não é? Mesmo que não saibam qual é o óleo a usar, está aqui, está aqui, está aqui tudo, está. O manual de instruções tem tudo, pessoal, tudo. Está aqui tudo. Ok, pessoal, vamos lá então meter aqui o nosso flush para limpar bem o nosso óleo. Ok. Ok. O carro tem que estar desligado e depois, como eu vos disse, tem que estar a trabalhar durante 15 minutos. Pocadável, toca a fechar e vamos pôr o nosso GTI a bombar. Então vamos rogar as plantas, pessoal? Não, vamos mudar o óleo, vamos tirar o óleo aqui para este recipiente. O carro já esteve a trabalhar durante 15 minutos com o flush, para remover tudo, para o flush circular pelo circuito de óleo. vamos começar por tirar então o óleo do nosso BX. Já tenho aqui a chave no beijão e vamos lá tirar aqui o óleo do nosso BX. Epa. Está quentinho. Vamos deixar aqui então agora escorrer. Esta foi a chave que utilizámos para tirar o beijão. Gosto tanto pela palavra beijão. E atenção! As mãos estão impecáveis. Porquê? Porque tenho estas luvas, que são luvas de mecânica, de ordanha, mas que o João vende aqui como se fosse para mecânica. Só que não. Só que não, pessoal. E já está quase, quase, quase o nosso óleo. Segundo o manual, que eu li, porque o João vazou, segundo o manual, este carro leva à volta de 5 litros de óleo. Se querem continuar a ver vídeos da saga GTI, não se esqueçam, pá pessoal, subscrevam o canal, sigam, porque o nosso GTI vai dar pano para manga. Se ainda há aqui alguma coisinha a fazer neste carro. E não só, continuamos a gravar episódios com outros carros, com entrevistar proprietários. Novidades em breve, sigam o nosso canal. Vai ficar aqui a escorrer, já está aqui já um fiozinho, parece quase um fio de cabelo. E vamos mudar o filtro de óleo enquanto isto acaba de escorrer. Bom, já tenho aqui o nosso filtro da FRAM, filtro de óleo, para sacarmos o filtro. É uma chave de 3 garras. Para acedermos ao filtro do nosso BX, ainda houve a dúvida se era por baixo ou por cima, mas vai ter que ser mesmo por baixo, pessoal, por baixo. Vamos então remover o filtro de óleo e pôr o novo. Temos aqui, tive que chamar reforços porque isto não está a ser fácil. Depois de me avisar vocês, ah, os carros antigos e coisas e tal. Mas isto acontece em qualquer situação. Está ali o filtro, o filtro está ali no meio de um buraco relativamente difícil de tirar, não é um acesso complicado. Muito motor e pouco carro. Pronto, teve que vir a artilharia pesada para sacar o filtro, não é? Já está aqui a escorrer o resto do óleo. O mineiro, chamei o mineiro, o mineiro sul-americano, não é? Já está. Isto dá um jeitaço, vocês nem imaginam. É verdade, é verdade. Pronto, já está lá o filtro novo. Vai, mas conta porque é que está lá o filtro novo e não está filmado? O filtro novo está... Conta. Porquê? Porque o Telmo, eu estive aqui a fazer figura de estúpida falar para o boneco. Realmente, isto não está a gravar. Pronto, agora já cá pôs o filtro novo. Não está. Mas olha, tu fizeste uma cena que foi pôr óleo na base do filtro, não foi, João? Para quê? Já expliquei isto, se tivesse filmado. Desculpa. O óleo na base do filtro é para quando a borracha roda na base, não friccionar. Porque ela pode friccionar e tirar uma fuga dóbil. Assim, não queria nenhuma fuga dóbil, anda lá à volta. Pronto, filtro instalado, óleo, pessoal. E vamos passar à fase seguinte. Quer meter o bujão e meter o óleo. Isso, bora. Bora no bujão. Então, tirámos o bujão e percebemos... Tinha duas anilhas. Estava cá uma, aqui está a outra esmagada. E alguém não percebeu isso aí na última revisão... Meteu silicone. É silicone. Uau. O mecânico, quando não consegue coisa, é silicone. Slicone dá para tudo. Uau, silicone. Agora temos as roscas todas cheias de silicone. Temos aqui uma anilha esmagada. Ainda vou perceber como é que eu vou conseguir tirar daqui. Já está. Pronto. Já saiu? Isto é que não vedava porque tinha a anilha anterior e uma nova. Portanto, sempre que nós... Temos que meter sempre uma anilha nova. Mas sempre que abres o bujão. Sim, sim. Chama-se a anilha de bujão. Então, o João foi à caixa das anilhas. Exatamente. Depois dá aqui uma questão. Esta anilha era uma anilha de esmagar. Está bem? Esta era a anilha correta que estava cá. Pronto. Que é a anilha nova que nós vemos por aqui, que tem esta espessura. E só que a pessoa que anteriormente não viu aqui porque ela estava esmagada, e meteu-lhe aqui uma anilha de esmagar destas grossas. Pronto. Que nem sequer a anilha porque passou para fora, abriu. Pronto. Esta é a anilha correta. A anilha deve trabalhar aqui com justinha e que é para vedar lá certinho. Está bem? Agora vamos lá meter o bujão no sítio. Ora bem. O João já está a aplicar ali o nosso bujão, já com a anilha. O bujão deve ser apertado à mão. Totalmente à mão. Sempre. Está bem? Ou seja, ele tem que entrar livre até ao fim. Se não fizer, é porque a rosca pode estar danificada. Está bem? E agora? Dá-se um apertozinho com a chave. Sim. 16N, 20N. É uma coisinha só. E tem que vedar. Ou seja, não é preciso a gente dar aqui, comer um almoço e apertar isto. Isto tem que vedar assim. Se não vedar, alguma coisa está errada. Então, se por acaso vocês metem um bujão e ele não vedou, pá, limpam o recipiente, tiram o bujão, voltam a tirar o almo e verificam o que é que não vedou, substituem e voltam para o mesmo almo. Agora, não metem a silicone nem... Essas coisas assim mais... Hardcore que foi que aconteceu, não é? Mais esquisitos aqui porque depois, basicamente, vocês já estão a passar o problema para a próxima vez. Este cárter, já levou aqui uma mocada, já partiu, já foi soldado. Este carro, por uma da suspensão, às vezes há malta que se estica com a suspensão, anda com a suspensão baixo. Ele já deu aqui para a mocada. Já foi soldado. Mas está bem soldado. Já temos o nosso BX no chão, vamos então carregar óleo para dentro do bloco. Segundo o nosso manual de instruções, que eu descobri hoje, pá, é incrível. O nosso manual de instruções do BX, o óleo recomendado é um Total 1040, mas o João aqui no estúdio não tem Total, mas tem Elf 1040. A Elf é do mesmo grupo da Total e é um óleo semissintético para motores a gasolina ou a diesel, sobrealimentados ou não, não é o caso, o nosso não tem turbo, mas este óleo serve perfeitamente. São 5 litros que é a capacidade do nosso bloco. Espera, olha... Telmo, onde é que tu foste ver qual era o óleo do carro? O manual, João, eu disse que eu não... Toda a gente pergunta sempre o mesmo, porque sabes que a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais é qual é o óleo indicado para o meu carro? Qual é a resposta? No manual de instruções. Pronto, e se não tiveres manual? Vais à net. Pronto, estão a ver? Bacana. É fácil, pessoal, é fácil. É fácil. Vais à net ver o manual do carro? Que também está... Claro. Quem é que sabe o óleo do carro? É o... Construtor. Pronto. Não é o amigo, nem o vizinho, nem o mecânico, nem o gajo que faz vídeos para o YouTube, não. João, mas pode haver sempre a dúvida. Qual é o melhor óleo? É aquele que o construtor padronizou para o carro. Quem é que fez o motor? O construtor. Quem é que sabe os parâmetros de funcionamento do carro? O construtor. Então, quem é que falou com a petrolífera para desenvolver o lubrificante? O construtor. Então, quem é que sabe o óleo do recomendo? O construtor? Pronto, é só isto. João, ganhei 10 mil euros ou não? Ganhei. Bora, pessoal, vamos lá meter aqui o óleo, vamos lá carregar. Bom, só por uma questão de imagem, desapertamos aqui este tubo, porque eu quero fazer o plano daqui para vocês verem o óleo entrar. Estas coisas de youtubers e vídeos, vocês não sabem o trabalhão que isto dá. Faz, refaz, agora do plano daquele lado, agora do outro lado. Não é fácil, pessoal, isto não é fácil. Então, vamos lá carregar aqui com o nosso óleo. Bom, óleo colocado, vamos ver então como é que está. Colocar a nossa carreta. Está um bocadito mais acima do meio, não sei se vocês conseguem ver, se a câmera consegue captar, mas pronto, o ideal é que não fique abaixo do traço nem acima do traço máximo. Ok? Está ótimo, pessoal, está ótimo. Vamos lá então fechar aqui a nossa entrada. E já vou dar aqui um aperto nisto. Está feito mais um vídeo do nosso BX, desta vez mudança de óleo e filtro. O óleo que nós metemos foi da ELF, um 10W40, que é do mesmo grupo que a Total. O filtro foi da Fram e ainda no início metemos um flash para limpar todas as impurezas do nosso óleo. Se curtiste o vídeo faz like, subscreve o nosso canal e ajuda-nos a crescer. Ok? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.